Eu vou falar porque Deus está mandando O dia das mães seria triste na tua família, você me entendeu? Mas esta noite Deus chegou primeiro, porque basta uma palavra só A Marlene não fica sem a mãe, porque eu sou o Senhor Levanta a tua mão e glorifica o teu Deus aqui neste lugar Levanta a tua mão Irmã, põe a mão no coração dela, põe a mão no coração dela Tem um infarto sendo evitado aqui Meu Deus, eu quero mais obreiras aqui A palavra é cura para ela hoje Seja tomada pela unção de Deus agora Ai que o Espírito Santo visita teu corpo De alto a baixo Arterias Recebe do teu milagre esta noite Para a glória do nome do Senhor Ele levanta a mão e adora aqui Amém